Isaac Góspio Produções Esse sim é moral Quem olha por fora não contempla por dentro Quem vê sorrisos não vê sofrimentos As marcas e batalhas que inventam E o pior é esconder sentimentos Porque tem muita gente que ama você E se tiver sofrendo também vai sofrer Mas isso vai passar uma questão de tempo Você vai ver É Eu sei que a fase está complicada E o amanhã parece ser incerto E que não vai chegar Mas isso vai passar Isso vai passar Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu não mente Quem prometeu não mente Eu creio Que a porta que estava fechando não vai mais fechar E quem estava indo embora Irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar De volta pro lugar E com certeza tudo vai de volta pro lugar Eu sei que a fase está complicada E o amanhã parece ser incerto E o amanhã parece ser incerto E que não vai chegar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Isso vai passar Eu creio Eu creio Que tudo vai ser diferente daqui pra frente Eu creio Que apesar dos apesares e dos incidentes Quem prometeu não mente Quem prometeu não mente Eu creio Que a porta que estava fechando não vai mais fechar E quem estava indo embora E quem estava indo embora Irá retornar E com certeza tudo vai de volta pro lugar De volta pro lugar De volta pro lugar De volta pro lugar E com certeza Você vai ficar com certeza